Música Oferecimento Ares Motos, a sua moto Honda está aqui! Ótica Cristal, conceito em correção visual, laboratório de análises clínicas Adolfo Lutz, ótica Focus, design e qualidade em óculos e ConstruLima, materiais para construção. Música A Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu recebeu mais um caso que chamou a atenção de todos do departamento. Nesta quarta-feira, 17 de setembro, foi instaurado um inquérito policial contra um jovem de 21 anos de idade. Apesar da pouca idade, o acusado preso na cidade de Antonina do Norte já responde a diversos crimes. Ouça o que diz o doutor Agenor Freitas, delegado titular da Delegacia Civil da cidade de Iguatu, sobre o acusado. É da circunscrição da delegacia regional, mas a prisão desse indivíduo foi no município de Antonina do Norte. Ele é bandido lá em Juazeiro e tudo indica que ele estava com esses dois revóis, esses relógios, os celulares, a moto, o capacete. Pode ser que tenha sido de assalto ou ele estava lá levando para algum traficante ou ele ficar em Antonina. Só que os amigos, o subtenente Henrique e a equipe lá de Antonina, conseguiram prender o suspeitado da presença dele lá no município e graças a Deus ele. O nome dele, por favor. O nome dele é Roberto da Silva Gomes, vulgo Beto, filho de Cosma Vieira da Silva Gomes, de Juazeiro do Norte. A ficha dele é incrível. Assalto tem quatro, tem lesão corporal, tem ameaça, tem dano, tem furto, tem desacato. Abasta a lista criminal. Abasta a lista criminal. Graças a Deus que os amigos lá, o subtenente Henrique com a equipe, atenta lá no município de Antonina, prendendo e servindo, mais duas armas fora de circulação, fora das mãos de banho. A partir de agora ele será encaminhado para a cadeia de Iguatú? Não, ele vai para lá que a juíza lá vai tentar arranjar uma vaga, já que o presidio de Antonina está interditado. Então ele vai ficar na discussão e com certeza ao sair daqui talvez já tenha um local determinado para ele. E esses aparelhos de celular, para ver se aparecem os outros, para a gente saber se foi furto ou foi roubo que ele praticou. Não, 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 não.